Tudo bem com você? Que bom é estarmos aqui juntos para estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E na lição de hoje, você sabe, a gente tem estudado a história de Isaías, esse profeta de Deus que tem mensagens maravilhosas para nós. E durante a semana a gente vai focar um pouquinho mais no capítulo 40 de Isaías, que é um capítulo muito lindo, que tem uma mensagem maravilhosa para nós. Mas antes de a gente começar a leitura, eu gostaria de te fazer um desafio. O desafio de todos os dias, você separar um tempinho aí na sua rotina e ter o seu momento de comunhão com Deus. Para alguns pode ser de manhã, para alguns pode ser ao meio-dia, para alguns pode ser à noite, a hora que for. Você vai separar alguns minutos e você vai ler a sua Bíblia, pelo menos ali um capítulo, uma história interessante e passar algum tempo orando. E eu vou dar uma dica de que capítulo você pode começar hoje. Hoje você pode começar lendo o capítulo 40 de Isaías. Dá uma lida, procura sublinhar, ver as coisas que te chamam a atenção. Vou até te dar outra dica, você pode procurar uma Bíblia que tenha uma linguagem mais fácil. Talvez você leia e não consiga entender. Procura ali, quem sabe, a nova tradução da linguagem de hoje ou a nova versão internacional. São versões um pouquinho mais fáceis, porque é na comunhão com Deus, é nesse contato diário com a palavra que a gente vai estar preparado para o nosso dia. Olha só qual que é a mensagem especial. O verso da semana está em Isaías 40, capítulo, o capítulo 40, verso 9, diz assim Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com a cidade de Judá e anuncie bem alto, o seu Deus está chegando. Vai ter um dia de semana que a gente vai ajudar especificamente esse verso. Mas eu queria destacar uma coisinha aqui. A Bíblia fala em boas novas. Qual que é a palavra que se utilizava para dizer boas novas? Evangelho. A palavra evangelho traduzida significa literalmente boas novas. Você tem aí boas novas para dar. E o livro de Isaías é um livro de boas novas. E ele fala assim, você mensageiro, diga em alta voz, fale sem medo, proclame essas boas novas. A lição não traz a história do soldado japonês de Yokoi, que em 1945, quando tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, Japão, ele é um dos últimos países a se render. Os soldados japoneses, alguns, estavam ainda espalhados, escondidos, tinham separado os seus batalhões. E o soldado Yokoi, ele estava na ilha de Guan, e ele estava separado de todos os outros, preso ali na mata, na floresta, e ele vivia com medo. Só que a guerra acabou, e os aviões americanos soltavam vários folhetos, falando assim, a gente, a guerra acabou, o Japão sonou sua rendição, está tudo em paz. O soldado Yokoi não acreditava nisso. Ele pensou assim, não, estão querendo me enganar, estão falando isso, pra que eu me entregue, eles não vão me pegar. E você acredita que durante 27 anos, este homem viveu escondido na floresta, porque ele achou que a guerra ainda estava acontecendo? Ele pescava, ele caçava, ele fazia sua fogueirinha, ele vivia uma vida cheia de restrições, quando a guerra já tinha acabado há muito tempo. Pra fazer, as pessoas encontraram ele, alguns pescadores o viram, e foram conversar com ele, e falaram, cara, a guerra acabou, não tem mais guerra, ele não acreditou. Tiveram que trazer o sargento dele, que ainda era vivo lá no Japão, ele veio e oficialmente dispensou aquele soldado. Aquele homem, por 27 anos, lutou uma guerra que já tinha acabado. Na verdade, pra ele, ele argumentaria que a guerra não tinha acabado, nos últimos 27 anos ele esteve em alerta, ele esteve ali tensionado, ansioso, com medo, mas lutando contra algo, contra um inimigo que já tinha parado de lutar. Muitas pessoas são como esse soldado. Elas ficam há anos e anos e anos, há muito tempo, lutando contra fantasmas da sua vida, contra problemas do passado, contra coisas que elas carregam em si. As pessoas, elas têm carregado problemas, carregado dificuldades. Quando a gente olha pra palavra, nós temos boas novas. Nosso papel, o meu e o seu papel é hoje. E pra várias pessoas aí, e dar as boas novas de que nós temos uma mensagem verdadeira, que é como o verso acaba. O seu Deus está chegando. Nós vamos anunciar pra todas as pessoas que o nosso Deus está aqui e que a gente não precisa mais ficar vivendo com medo ou vivendo em ansiedade. Quando a gente tem o nosso Deus, quando a gente tem a nossa fé, a nossa esperança no rei dos reis, então a gente pode ter uma vida feliz, uma vida mais tranquila. É verdade que o grande conflito, a guerra que a gente vive ainda, ela ainda não acabou, mas ela já está ganha. A vitória já está garantida. Falta apenas uma coisa. O seu Deus está chegando. E em breve, ele vai voltar nas nuvens pra nos buscar. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado pela vitória conquistada na cruz. E obrigado porque o Senhor está chegando. Que, Senhor, nós sejamos mensageiros da esperança, mensageiros das boas novas. E levemos a mensagem que o nosso Deus está vindo pra todas as pessoas. Que a semana possa ser uma semana de comunhão contigo. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.